Eu tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te deixando Oh, 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 oh Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Aqui sempre, segue sua vida, eu sigo sofrendo E bebendo, vou lá, lá, lá Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Aqui sempre, segue sua vida, eu sigo sofrendo E bebendo, vou lá, 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 lá Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te deixando Oh, 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 oh Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Aqui sempre, segue sua vida, eu sigo sofrendo Eu sigo sofrendo e bebendo ban Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Aqui sempre, segue sua vida, eu sigo sofrendo E beber no bar Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga lua Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar a lei do passageiro Beijar umas quatro, cinco e dois Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era J-J-j NicPherson Amor é Jacqui Vamos lá. E aí, pau E aí, amor E aí, amor E aí, amor E aí, amor Catinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh my God Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Por ela eu atravesso o oceano em um cote Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Catinha, bonitinha, não sabia o que eu vou te falar Pra mim teu mais fica, cara Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh my God Só com você meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Por ela eu atravesso o oceano em um cote Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mas um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas um dia eu vou te pegar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar? Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar? DJ Guga DJ Guga, pra mim deu mais fica, caralho Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Você vem nesse papo de saudade sua DJ Guga Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquece você Você vem nesse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha mente de orar Saber o que você faz nessa saudade sua Nem continua Tô que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Você vem nesse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha mente de orar Saber o que você faz nessa saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Nem continua Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar Me misturar Teus olhos vaciando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Sopra essa porra, vem parar Vá se lancusa toda, bota só na boca Chupa a sopa, chupa a sopa Eu vou tocar nessa noquinha, botar ela pra amar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Vá se lancusa toda, bota só na boca Chupa a sopa, chupa a sopa Chupa a sopa, não acredita, relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Só se o desejo é quem vai levar a roupa Do cabelo bagunçar, tento me misturar Teus olhos vacilhando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Eu vou tocar nessa noquinha, botar ela pra amar Sopra essa porra, vem parar Sopra essa porra, vem parar Vá se lancusa toda, bota só na boca Chupa a sopa Eu vou tocar nessa noquinha, botar ela pra amar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha mente de orar Sopra essa porra, sabe o que cê faz Com essa saudade sua Nem continua Toque apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer toprado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquece você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Cê vem com essa porra, sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Música 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 Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te conhecer Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar DJ, louca, me Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar De morrer, diz o que há, quer que a vida atropou Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir, me tentar te conhecer É tremo de quatro folhas, é manhã de domingo atuar Conversar e voar, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar, minha vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, cara, se decidir bater a asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Já, eu só quero levar a vida pra te levar O tempo par É só te levar a hora pra passear É caixar, cara, se decidir bater a asa Eu só quero levar a vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear É caixar, cara, se decidir bater a asa Eu só quero levar a vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear É caixar, cara, se decidir bater a asa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar, minha vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, cara, se decidir bater a asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Já, eu só quero levar a vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear É caixar, cara, se decidir bater a asa Eu só quero levar a vida pra te levar O tempo par É a sorte de levar a hora pra passear É caixar, cara, se decidir bater a asa Eu só quero levar a vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É cair pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Todo o tempo Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É cair pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Marquem, Marquem WF DJ Loucarbiz Elnia, Elnia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Não, não, não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Você, você é tipo pantufo, em casa é gostosinha, mas fora, passa o vergonha Pedi, pediu, pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se preparar, na raba toma tapão Do-do-do-do-do-do-do-do DJ Loucarbiz Elnia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu já te levo pra casa, só não me arruma problema Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Quero bem Hoje eu fico com a hoje, já pensamos em você Então vai já se preparar, na raba toma tapão Então vai já se preparar, na raba toma tapão Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Hoje eu ligo com a outra, me chamei você Martin, Martin WS, o brabo de BH Ei, louca, cresce, ei, louca, cresce É o ninho, é o ninho, é o ninho Que chega em casa e dá choque no seu sistema Não, 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 não fique pesadinha Calma, amor, não se exponha Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumo a propão Você é, você é tipo um pantom Em casa é gostosinha, mas fora faço vergonha Fica o vídeo, eu te importo e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatomata, bom Tuts, 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 cari É o ninho que chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumo a propão Tuts, 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 quero bem Hoje eu ligo com a outra, me chamei você Então vai já se prepara, na rabatomata, bom Então vai já se prepara, na rabatomata, bom Tuts, 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 quero bem Hoje eu ligo com a outra, me chamei você Martim, Martim WS, o bravo de BH Vem, 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 vem Tu ligou pra mim, já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em brasa contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui, cê pode viajar Sem sair daqui, cê vai querer voltar Sem querer, você me fez querer ficar DJ Lucas Beat E você sabe que não vai demorar Quanto quero é que eu te ver Tô comprando agora Acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você, Martim, só um amigo Só me diz quando Viver seu lado embora Tô comprando agora Acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você, Martim, só um amigo Só me diz quando Vai ser, Martim, só um amigo Eu vejo o preço mesmo Chego até contar poema Faço do seu jeito Te trato com carinho Sempre aí, baby Não te sofri, ninguém DJ Lucas Beat Vai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito, grito, quero Posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Eu sou simples e romântico Eu sou simples e romântico Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Dispiação dos meus sonhos Não quero acreditar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Não quero parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer Porque é praia, esquina Agora não vou aguentar Se você mexe, me posso Nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo te ameaçou Foi que disse que pra trás Eu não sei o que eu te amo 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 Eu eu não sei o que eu te amo Porque é uma só vida Eu não sei o que eu te amo Eu também te amo Eu não sei o que eu te amo Mas é praia, eu te amo Eu não sei o que eu te amo Pra quem falar que namorar é perder tempo adigo Há muito tempo eu não preciso, eu venci contigo Jumando um pão, escuta, lenta, solos e céus Eu não sou, pego, 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 pego Jumando um pão, escuta, solos e céus DJ Lukape Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu sou muito à toa Tô sem você de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Jumando um pão, escuta, solos e céus Apaixonadinha Você me deixou E fica perto da jovem E fica perto da jovem E fica perto da jovem Jumando um pão, escuta, solos e céus Perereca Quando ela vê o Tiago Mendes Ela fica mais safada Quando vê o Lucas As 20 dela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula, 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 pula Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir balançar Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Perereca não pode parar, perereca tem que ir balançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir balançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir balançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir balançar Não fica estressadinha, calma amor não se exponha Não fica estressadinha, calma amor não se exponha Você é tipo o batu, em casa é gostosinha Vou fora passar de vergonha, vou fora passar de vergonha Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo 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 Não fique estressadinha, calma a mão, não se esponha Não fique estressadinha, calma a mão, não se esponha Você é tipo um produto, em casa é gostosinha Mas fora, passa de vergonha, mas fora, passa de vergonha O que tirou o carbo? O que tirou o carbo? Hoje eu fico com a outra pessoa que você O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Deu não, mas que é o arco Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Deu não, mas que é o arco Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Deu não, mas que é o arco Nada disso me completa Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Falas de droga, eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Falas de droga, eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Veio na hora certa Veio na hora certa Nada disso me incompleta Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Não quero mais Você é uma coberta, já é o bastante Você é uma coberta, já é o bastante Não vai poder me dar Você é uma coberta, já é o bastante Não vai poder me dar Na rua, ouvindo a sua filhote Estrela é muito boa É como se fosse um outro toque Outro garoto de fora Somos livres como Prações de Van Gogh Não quero mais Um único ao seu lado Ficar acordado Bada no teu rosto Pra lembrar de você Lembrar de você Mais uma vez que eu saio Para a humanidade Tem uma cara de que vai fugir minha vida Seu olhar é um caminho Sem se arredar Seu corpo é um caminho Sem se arredar Ah, ah Do seu vento Tem uma cara de que vai fugir minha vida Seu olhar é um caminho Sem se arredar Seu corpo é um caminho Sem se arredar Ah, ah Tô só dentro Quem não cai, quem vai se me afinar Seu olhar é pra mim, a gente se arreda Se eu tiver pra mim, a gente se arreda Tô só dentro Na rua, ouvindo a chave rock Ela despertara o tempo, se for de outro toque Outro barulho não corre Seu meu pulso, por essas vandag Que eu tenho no cabelo, é isso A chuva de sua saída, para a humanidade Bata que a gente chega A nova geração, é esse homem aí, ó Deixa, deixa o beijo dizer importante Vai deixando a gente frota a hora Hoje é para vir a porta, deixando Quando eu te vejo, agora sabe agora Deixa, vai cavala Cavala, vai cavala Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Me impressionei no movimento das potrãs Me impressionei no movimento das potrãs Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Esse homem aí, ó Deixa, deixa o beijo dizer importante Vai deixando a gente frota a hora Hoje é para vir a porta, deixando Quando eu te vejo, agora sabe agora Deixa Vai cavala Cavala, 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 vai cavala Olha o barulho do amor 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 Olha o barulinho do amor Olha o barulinho do amor E já me impressionei no movimento das potras Me impressionei no movimento das potras Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda DJ no capítulo Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais A nova história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça A nova história aconteceu há mais dez anos Desde a primeira vez que te vejo amei Você não dava bola pra exploração Perdeu a história em um mundo de noção Eu já tentei de tudo pra gente dar certo Você virou as costas do que aconteceu O que aconteceu Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não me respondeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não me respondeu Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça E o que aconteceu Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Perdeu a graça Perdeu a graça Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só de pés tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só de pés tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade E quando der saudade Forne com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o nosso amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade Forne com você em mim Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim 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 Beleza Missas Seja Pá Peleza Sem So Molina E Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't cool with me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't cool with me So party hard, have some drinks, shake that ass in the beat When the night is over, it'll be as soon as me So party hard, have some drinks, shake that ass in the beat When the night is over, it'll be as soon as me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't cool with me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't cool with me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't cool with me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, baby, you ain't cool with me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, baby, you ain't cool with me Oh, Juliana, what do you want from me? You can think that I'm in love, baby, you ain't cool with me Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar as paz Viajar o mundo eu ia socializar Nunca me clamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Traguia sorrigais, abraçar as paz Viajar o mundo eu ia socializar Nunca me clamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Senti meu coração bater mais forte O meu corpo ardei E naquele momento eu sabia Que meu amor era você Eu sinto calar que eu já te olhar Eu sinto arrepios ao ouvir você falar Quando tô com você eu esqueço tudo Você literalmente é meu mundo Quando seus lábios tocaram os meus Mergulhei nos desejos mais profundos da sua alma E consegui sentir todo amor que você carregava Você me trouxe o êxtase da felicidade Seus olhos tão estranhos são capazes de iluminar uma cidade Às vezes me pergunto Será que você é de verdade? Ou apenas uma miragem Você é um ser tão belo e... Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Quero amanhecer todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser teu lar Eu quero ser teu lar, teu lar, teu lar Eu quero te amar, te amar, te amar Quero ser seu garoto preferido Quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá, vem cá, vem cá E fica, fica, fica Me ama, me ama, me ama Eu quero ser teu lar Eu quero ser teu lar Eu quero ser teu lar